E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula do ArtsOnline.br Na videoaula de hoje eu não vou estar falando sobre Photoshop, mas sim sobre Blog Estamos aqui no meu blog Tá vendo? Tenho esse template aqui, esse layout aqui Bem bacana Foi eu que editei ele E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como colocar um template no seu blog, na nova interface do Blogger Beleza? Porque mudou a interface, mudou muito, ficou bem diferente Tem muita coisa que é difícil pra caramba pra achar e tem muita gente que não acha Então hoje eu vou estar ensinando a vocês a como colocar o template que você baixou na internet Ou você mesmo fez, beleza? Então vamos lá Eu vou estar fazendo nesse blog aqui que eu criei só pra fazer videoaula Tá vendo? Videoaula Vocês podem ver que ele tá assim, ó Tá vendo? Ele está assim Então, vou ensinar vocês a como colocar Então vamos começar Clicando aqui nessa guia aqui do seu blog, você vai vir aqui em modelo Chegando aqui nessa página, você vai vir aqui em fazer backup barra restaurar Vai aparecer essa janela, você vai vir aqui no arquivo vai aparecer essa janela, você vai em escolher arquivo que é simples e fácil fazer isso. Vou visualizar aqui ó, aí ó, o seu blog do jeito que você quer. Ó, é feito hover aqui, bem bacana que desce. Agora, vou dar uma dica pra vocês sem fazer vídeo-aula. Pra editar em HTML, como você está vendo, ó, em editar, não é abro designer de modelo, é prosseguir. E vai abrir aqui, ó. Muito fácil, só você procurar aí pelo que você quer mudar e colocar o seu. Dá mais uma dica pra você que está procurando, por exemplo, é, você quer mudar aqui, ó. Pera aí. Ó, deixa eu achar aqui. Ó, pra você que quer mudar, por exemplo, esses botões, você não quer ele redondo, não quer desse jeito, quer colocar outros, só você vir aqui no editar em HTML e dar um Ctrl F, ó. Dá um Ctrl F, vai aparecer essa janela. E você digita o que você quer encontrar aqui, já que você não conhece muito. Você digita, dá um Ctrl F, vai encontrar, ó. Eu quero achar aquele botão do Twitter. Então, ó, digitei Twitter aqui, vai aparecer vários, de onde está escrito Twitter, tá vendo? E apareceu aqui, ó, a imagem desse botão aqui do Twitter, ó. Esse ou aquele? Ah, é esse aqui, ó, que apareceu. Tá, você quer mudar ele? Só você ir e selecionar, colocar outro botão e colocar no lugar aqui, ó. Beleza, galera? Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistirem a mais uma videoaula. Essa videoaula foi bem rápida e simples, é só pra ensinar a quem não tem muito conhecimento e não tá atualizado sobre as novidades que o blog ofereceu na nova interface dele. Provavelmente vou fazer novos videoaulas sobre blogs, sites, etc. E eu espero que vocês acompanhem e façam suas sugestões, suas críticas, perguntas e coisa que eu mais peço é que vocês inscrevam-se aí no nosso canal. Beleza? Comente nossos vídeos, dê um like aí pra gente, que incentiva muito isso. A gente vai continuar fazendo mais videoaulas. Essa videoaula eu postei ontem de como criar um cartão de visitas no Photoshop, ficou bem legal. Então, é isso aí. Visite, dê uma passada aí no nosso parceiro e participe do nosso site. Brevemente, vou tá fazendo a premiação pra vocês aí que estão inscritos no canal. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até a próxima videoaula e valeu! E aí, galera.